A Rádio UEG Educativa apresenta Som do Livro Publicue-se, registre-se, escute-se O conto é Estropio Olinda destrambelhou seus nexos Quando se perdeu de si Tentando se botar na razão do viver Botou foi desrazão Nem fermento para morrer ponderava o ser Porque no diligente, no decretado Já estava de caçuleta batida Entre mentes comendo, bebendo Apreciando, sentindo Um mundo sem eira de sentido Numa mesguinha de tempo Ela empacotou o pensamento E não aluiu um isso Nem por muito antes Nem por antes de pouco Um esmo Assomou seu quengo Sem volta Uma pessoa sem lembrança Ainda vive? Era o que eu assimilava em dagar É uma gente Mais que bebel Já estropiada e sem tutano Uma cabeça assim É um paraíso em glório Uma história perdida Nos estropícios do tempo Nem para seu nome Olinda tentava mais Com os botecos dos olhos Arregalados No rumo de quem Indagava na conversa Era um normal Sem assuntar as coisas Uma divindade Apreciada por todos dali Mas sem aura E desfigurada Até para efígie Volta e meia Grunhia Um lero de fala Que só ouvido mais E muito atinado Acudia interpretar O mundo e o tempo A voam da cabeça Sem vigiar que a gente É o que a mente quer A hora era dos outros A vontade escapuliu de vez E ela assuntava acordar Porque os bugalhos dos olhos Tinham seu querer próprio Foi assim por um bom tempo Até um certo dia O facho das vistas Também pifou Apagando de vez O que ainda atinava Esse podcast é uma produção Da Rádio UEG Educativa Coordenação de Rádio Teledifusão Marcelo Costa Coordenação da Rádio UEG Educativa Taís Oliveira Direção Taís Oliveira e Samuel Peregrino Produção Kelly Ferreira Poliana Marques E Nayara Tavares Edição de áudio Taís Oliveira e Yara Daniel Realização Rádio UEG Educativa